Música Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia Por que os discípulos de João jejuam frequentemente e os teus discípulos não jejuam? Jesus responde Os amigos do esposo não podem fazer jejum enquanto há festa Na festa não se jejua E a festa é a presença do esposo no meio deles É interessante saber que Jesus, ao que parece, não praticou uma vida assética Como João Batista Uma vida diferente Uma vida de jejuns, de abstinência e de penitência Jesus aceitava o convite de qualquer pessoa Para comer, almoçar ou jantar em sua própria casa Nunca recusou uma ceia sequer Duas, aliás, se tornaram famosas A multiplicação dos pães E a última ceia em Jerusalém Na véspera de morrer Jesus nunca recusou um banquete Ainda que fosse em casa de pessoa de vida duvidosa Gente equivoca Bem Afinal de contas, o jejum foi abolido Ou pode ser ainda uma prática cristã? Eu gostaria de responder Dizendo que por jejum Não se entende apenas E sobretudo O jejum dos alimentos Conta-se este também Mas Nós podemos jejuar de tantas coisas Jejuar de diversões Quando são extravagantes Ou demasiadas Jejuar de uma certa preguiça Ou indolência Jejuar De uma certa frenesi Na realização dos nossos planos materiais O jejum da língua Que é ferina em muitos casos Quanto mal faz a língua Basta lerem A carta de São Tiago No Novo Testamento Um órgãozinho tão pequenininho Capaz de incendiar Uma floresta inteira Por que não jejuar dos olhos também De vez em quando? Quando sobretudo Vem a concupiscência E queremos ver, olhar E nos satisfazer Com coisas imorais E pornográficas Por que não jejuar Um pouco aí também? E nos assumirmos Como pessoas mais livres E livres para Deus? Existem muitos jejuns Eles são todos provisórios Na vida eterna Ninguém mais jejuará De coisa alguma Mas também lá Ninguém mais estará inclinado Ao desregramento Ao desregramento E ao mal E ao pecado Enquanto isto não acontece conosco Enquanto temos que caminhar nesse mundo Tenhamos bom senso Melhor Tenhamos discernimento 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 Para saber Contrabalançar As diversas opções E sobretudo Perceber Quando elas se tornam Demasiadas Quando elas se tornam Extravagantes E quando se tornam Praticamente Um hábito Que vai entrando Na nossa vida E que depois É difícil Ser arraigado Sim Tenhamos bom senso E não nos esqueçamos De fazer Algum Desses jejuns Por quê? Por enquanto Andamos pela porta estreita E caminhamos Por uma via estreita também É a única Que conduz A eternidade De Deus